Olá galera, vim trazer mais um vídeo aqui do canal, dessa vez vou ensinar a desenhar qualquer anime, qualquer anime, super fácil, não tem segredo, não tem dificuldade, faço uma bola, pode usar qualquer objeto, um compasso, agora divida ela no meio, faço uma linha até embaixo, passando dela embaixo, igual tá o desenho que eu botei ali do lado. Você pega agora um pouco embaixo, faço uma linha, sobe mais um pouquinho, faço outra linha, quase no meio a outra, que é a parte do olho, aí bem embaixo, no final da bola, faço uma linha, que vai ser praticamente o nariz. Lá na ponta da linha, você faz, faça tirando a base do rosto, aí você completa o rosto, aí faça outra linha um pouco em cima, que é a boca, mais ou menos onde é que vai ficar a boca, onde você quer que fique a boca, entendeu? Se errar, conserta, faça ali, aí agora você vai fazer a parte do rosto, igual tá ali o desenho do lado, você pega bem do lado da bola, vai descendo até a parte da nariz, você vira com curva, pra completar o queixo, o queixo, o queixo do rosto. Aí vira, deixa eu dar uma consertadazinha, você vira, na parte quase bem com a boca, com o nariz, no meio, você vira. Pronto, divida o olho, você tira uma base do olho, o meu, eu fiz ele mais um pouco grande, igual tá ali, mostrei ali o desenho do lado, ele mais largo, o olho aberto, tô desenhando agora. Agora, o estilo do olho, você escolhe o estilo do olho que você quer, eu escolhi esse estilo, ele arredondado, uma bolinha no meio, e a outra bem pretinha. Escolhi esse estilo, galera, super fácil, tranquilo, sem dificuldade. Vamos lá, vou fazer o outro olho, agora do lado, igual tá ali, ele todo abertão, ali no desenho do lado, que vocês estão vendo, faço a bolinha. Vou fazer agora um estilo, vou fazer a sobrancelha, um pouco grossa, só um pouquinho, se eu quiser fazer ela mais fina, eu faço, aí escolha o seu, o estilo é seu. Vou fazer um tracinho ali, agora o nariz, também é o estilo seu, a boca pode ser aberta, vou fazer ela fechada. Vou fazer uns tracinhos na bochecha, mas você pode escolher o que você quiser, qual estilo você quer. Agora tá ali o desenho, galera, vou fazer o pescoço, igual tá ali, vou desenhando a parte do rosto, vou completando aqui, consertando o rosto. Agora eu vou fazer a roupa, a roupa você pode escolher qualquer roupa, qualquer roupa, super fácil. A roupa que você achar mais fácil, você faz. Vou fazer uma roupa mais fácil, uma roupa fácil, pra não ficar muito difícil. Fazer aqui, desço o ombro aqui, pronto, desci, fazer esses acabamentos da roupa, deixa eu fazer aqui, fazer a parte do braço aqui, dividir. Pronto, agora vamos, deixa eu dar uma consertadazinha aqui, que ficou um pouco curta aqui esse lado. Fazer esses acabamentos aqui do pescoço aqui, deixar ele mais escuro ali embaixo. Pronto, agora vamos aqui desenhar a orelha, tirar aqui, vamos completar logo o cabelo em cima, pra fazer a orelha embaixo. É um estilo, igual tá ali, vamos a outra parte, os fios de cabelo descendo no olho, aí pegando na orelha, cobrindo a outra metade da orelha, faça os acabamentos da orelha. Vai fazendo, fácil, super fácil, igual eu falei lá, super fácil, o estilo é seu. Quanto estilo que você achar mais fácil, você faça, que fica mais fácil ainda. Vou fazer esse cabelo triangular, cheio de ponta, vou completar o outro lado ali, vou desenhando, vou fazer um cabelo estilo kakashi, né? Cabelo estilo kakashi, pronto. Agora eu vou fazer o cabelo dele descendo na testa, quase chegando no olho, vai fazendo. Pronto galera, pronto. Dá só uma corrigidazinha ali, apagar esse esboço aqui, vou começar a apagar o esboço. Deixa eu dar uma corrigidazinha, apagar esse esboço aqui, depois eu vou dar uma contornada nele, pra você ver como é que ficou o desenho, galera. Como é que ficou o desenho. Deixa eu fazer agora. Vou inventar aqui, olha, um cabelo descendo aqui na orelha, até o pescoço, pra ficar mais bonito o desenho. Pronto, ficou o desenho, já outro desenho, né? Só com esses cabelinhos aqui descendo, cabelo maior descendo o pescoço. Agora eu vou contornar ele, pra você ver como é que vai ficar, galera. Qualquer anime, vocês desenham qualquer anime desse jeito, super fácil. Vou fazer aqui minha assinatura, pra saber que fui eu. Se inscreva aí no canal, galera, se gostou do vídeo, vai ter mais, valeu. Tchau.